Nós vamos agora participar com aquele abraço tão gostoso, mas presta atenção, presta atenção, você que vai abraçar o teu irmão, não abraça, não entender, não tá batendo? Ora aí filho, pode orar, põe a mão aí, pode orar aí, é sério, o negócio é sério, é sério meus irmãos, é sério filho, vamos clamar a igreja, vamos clamar a igreja, aleluia, 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 aleluia 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 Meu Deus Meu Deus Aleluia Espírito da morte Espírito da morte O Espírito da morte Solta a vida dela agora A vida está aqui Jesus chegou aqui Jesus está aqui Espírito da morta Voltou, voltou, voltou Bote pau, bote pau Bote pau, bote pau Bote pau, bote pau Bote, glorifica 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 Pai, glorifica 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 De joelho De joelho De joelho para o rei De joelho E joelho E joelho, joelho Levanta o cabelo Aleluia 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Oh, Senhor Jesus Te dava graça Te dava graça, meu Pai Aleluia Oh, Deus vivo Meu Deus do céu Meu Deus Brama, clama, clama Aleluia Rosana nas alturas Rosana nas alturas Aleluia Aleluia Oh, bate palma Bate palma Obrigado, Jesus Deus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Isso O espírito da morte perdeu O espírito da morte perdeu É, mas é aqui Jesus tá aqui a vida Pra trazer ela aqui Traz ela na frente Traz ela na frente Traz ela na frente Aleluia 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 Jesus tá aqui Jesus tá aqui Reconstitui de volta Jesus Todas batidas cardícolas agora Isso Põe de volta Põe de volta no coração Batendo normal Isso Normal, normal Estabiliza agora Estabiliza agora Batida cardícolas Isso Isso A vida tá aqui Jesus Eu falei que aonde chega a vida Aonde a vida tá A morte não pode A morte não pode Pode soltar Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Para o rei da glória Bate palma Para o rei da glória Ele está vivo Aleluia Aleluia Ele perdeu A morte veio Quem viu que ela ficou pálida Parou o coração dela O coração dela parou Ela ia morrer ali Mas Jesus chegou Bate palma Para Jesus Bate palma Para ele Eita glória A Deus Obrigado Jesus De Nazaré Tá chorando Abraça Serva de Deus Abraça Meu irmão Esse é o Jesus Esse é Jesus Ele Ele está vivo Aleluia Glória a Deus Glória ao Senhor Oh Deus vivo Meu Deus Que coisa forte Que tremendo Aconteceu hoje aqui Era para estar ligando Agora Para quem Para o SAMU Era para estar vindo Aqui agora Estava branca Estava morta Mas Jesus Deu a vida De volta Aleluia Glória a Deus Glória ao Senhor Glória ao Deus vivo Agora Agora eu vou aproveitar Vamos aproveitar Esse momento De alegria Solta meu querido Solta Solta filho Isso Os irmãos abraçam Abraçam Olha no olho Do teu irmão E abraçam E fale que você ama ele Abraça teu irmão As irmãs abraçam Isso Olha no olho Olha no olho dele Olha no olho dele Olha no olho dele Se algum vertido Buscar tua luz Repressa Vem A paz Lidar Não Tardes Mais Amoroso Jesus Ó Vem Me Confortar A gozo Santo Pra quem Tem a luz Vem se Lembrar Do seu Senhor É só falar Do amor de Jesus O grande Releitor Teu jugo é doce Meu Senhor Teu fardo é leve Que amor Se eu não posso levar Minha cruz Me presta Salção Trabajo O grande Releitor Trabajo Apim Trabajo Captain